Pessoal, falando sobre latência no Studio One, a gente vem aqui nessa barrinha aqui do lado, clica nela, tá? Vai abrir aqui o monitor de performance, dizendo que eu tô gastando 45% da minha CPU pra processar essa mix aqui. Clica em Show Devices, ele vai abrir essa janela, vai mostrar todos os plugins que estão sendo utilizados aqui nesse processamento, essa música. E duas colunas aqui chamam a nossa atenção. Na esquerda aqui de CPU, quer dizer que quanto maior for esse número no CPU, mais recursos desse CPU estão sendo gastos por esse plugin, por esse processamento. Ou seja, esse BX Limiter aqui tá gastando mais recursos de CPU que os outros todos, isso impacta no quanto de CPU tá sendo mostrado aqui. E desse lado de cá, a gente tem a latência, a gente expande aqui, ó. Latência. Latência é o tempo que esse processamento vai levar pra acontecer, ou seja, assim que eu clicar pra tocar, vai levar 47.7 milissegundos pra processar esse plugin aqui, mas vai levar 0 milissegundo de tempo real pra esse outro plugin aqui. Então é isso que esse monitor vai fazendo, a gente vai vendo por aí.